Olá pessoal! Tudo bom com vocês? Sou aqui de novo Alex Martins para mais um programa labirinto aqui no seu VRT Channel e também no YouTube. E a gente ficou um tempinho longe de trazer vídeos novos, né? Tava com alguns problemas, algumas mudanças aqui no cenário, tudo, mas estamos de volta com algumas coisas legais e o que que a gente vai trazer hoje? Bom, a gente acabou de passar pelo Halloween e um hábito comum que algumas pessoas fazem no exterior são as lanternas de Halloween. As pessoas pegam uma abóbora e cavam dentro dela, tiram seu miolo, cortam ali a figura de um rosto, né? E colocam uma vela dentro. Vocês viram? Tava passando aqui do lado, né? Três modelos que a gente fez em MDF. A gente preferiu fazer em MDF e não com a abóbora. Por quê? Porque é uma coisa que a gente achou que podia ser feito por qualquer pessoa e porque a gente queria também ensinar algumas coisinhas pra você poder dizer no seu computador, enfim, coisas fáceis. E a gente usou também pra iluminar, não a vela, mas sim fizemos o uso de fio de fada. É um fiozinho com luz LED, né? Esse pessoal usa muito no Natal, tá? Mas assim, como é que a gente faz pra mostrar pra vocês como fazer? Como é que a gente vai fazer isso? Vou mostrar pra vocês então agora todo o processo, tá? Mas antes vamos ver a nossa vinheta. Pois é, gente, vinheta nova, né? Vocês estão vendo aí. E assim, aqui eu vou mostrar pra vocês o site que a gente usa, tá? Vou voltar pra ele, pra página inicial, tava mexendo, fazendo alguns testes. Vamos lá. É fast.info.boxes.py E aí quando você abre o site, como é que ele é? Ele é exatamente como vai aparecer aí daqui a pouquinho na tela de vocês. Minha internet está um pouco lenta, tá? Mas ele abre assim, boxes.py E aí ele te dá várias opções de coisas pra fazer criação. Tem modelos de caixa, a mil, a rodo. Então sempre que eu quero fazer uma caixa, eu olho se tem alguma coisa que me resolve, né? E aí tem inserts, coisas pra colocar no meio de caixa divisória, coisa pra guardar, enfim. Ele dá um monte de ideias legais e você só precisa colocar as medidas que você quer. E ele te dá o desenho do vetor, ó. Até braço mecânico, robô, enfim. Algumas coisas ele te dá e isso é bem legal porque é bem fácil de usar. Eu sei o que eu quero. Eu quero uma caixa. Então eu vou usar aqui a caixa. E assim, uma caixa padrão. Sem dobra, sem nada. Então como eu quero uma caixa padrão, venho aqui em menu. Aí ele vai abrir as opções. Tá? E aí depois que ele abrir as opções, eu vou escolher a opção que eu quero. Que é uma caixa, boxes, né? Tem aqui também com dobra. O que é esse flex? Flex é a dobra que aparece. Eu não quero. Eu quero uma caixa padrão. Então eu clico aqui. E aí então eu quero uma caixa totalmente fechada. Então, closed box. É isso que eu quero. Tá? Clico aqui. E ele vai abrir então o lugar onde eu coloco as informações que eu preciso. Por acaso, é meio que padrão. Não precisa mexer em nada. Pra fazer essa caixa que a gente fez. O que você pode fazer, é, por exemplo, abrindo aqui, ó. Dá pra ver. Ângulos tem que manter a 90, tá? O estilo, é legal deixar o retangular, que é o estilo da junção. E finger joints são os dedos, né? A junção que faz. Então é legal manter. E aí, você pode mexer no espaço entre cada dente e no tamanho dele. Você pode diminuir, aumentar. Não precisa se você quiser. Aqui, ele vai, você vai colocar os tamanhos. Tamanho da sua caixa. Então, eixo x, eixo y e altura. Se você quer um quadrado, você vai deixar todas do mesmo tamanho. Simples. E aqui então, no caso, ele tá 10 por 10 centímetros de lado. É um cubo com 10 centímetros de lado. Aqui, você vai perceber o quê? Qual é o material que você tá usando? Qual é a espessura? Por quê? Eu posso usar uma madeira de 2mm. Um acrílico de 2mm. MDF de 3mm, de 6mm, de 9mm. Enfim, o que eu vou usar pra fazer o produto que eu tô querendo? Eu vou usar um MDF de 3mm. Escolho o formato de saída. No meu caso, eu vou querer um PDF. Certo? E aí, o resto, não vou nem mexer. Ele vai me mandar uma guia de referência. Com uns 10 centímetros. Vou mostrar pra vocês como é que isso fica daqui a pouco. Faz sentido deixar isso, tá? E aí, eu deixo o resto. 01 de banner é legal, porque ele fica bem juntinho. Então, na hora que vocês vão ver eu montando, não precisa usar nem cola pra mexer e pra montar essas caixas, tá? Então, vai ficar mais ou menos com esse aspecto. Além dessa caixa, eu tenho que fazer uma outra pra baixo e tal, mas o princípio é o mesmo. Escolher o modelo de caixa, colocar os tamanhos que você quer. E aí, depois, na hora, é só pedir o download, que ele vai fazer o download pra você. Depois que ele faz o download, o que a gente tem que fazer? Aí, depois do download, a gente vai pro Illustrator. Vocês estão vendo aí o Illustrator, então, na tela. E vai abrir isso aqui. Um arquivo como esse. Esse é o arquivo. Fiz algumas alterações no número de dentes, mas ficou assim. Ele vem, então, ele indica que peça é cada lado. E aqui, são aqueles 10 centímetros, ou 100 milímetros. Ele tá me dizendo qual é o tamanho que eu vou utilizar. Essa é a minha referência, uma escala, pra eu ter certeza do tamanho que eu tô fazendo. Isso é bem legal pra você garantir, ter certeza que tá no tamanho certo. Mas, antes, eu tenho que também preparar a arte que vai em cada um dos lados. E aí, no caso, eu vou usar, eu vou fazer o corte nesses quatro lados aqui. Não vou fazer nada em cima. Embaixo, daqui a pouco, eu explico o que eu vou fazer. No caso, aqui, são as três artes que eu usei. Vou dar um zoom, mostrar pra vocês de perto. Uma caveira, uma abóbora e uma mandala. Aqui, ok. É o que a gente tem. Só que, reparem aqui, né, vou até dar um zoom maior aqui na caveira, que eu tenho esses recortes. Por que esses recortes? Eu vou mostrar como é que a gente faz. Acontece que, quando o laser passa, ele vai cortando exatamente aqui no contorno que eu deixar. E se eu não tivesse esses recortes, ele não ia deixar o MDF aqui na parte do olho e do nariz. Ia cair tudo. E aí, você não ia conseguir perceber esses detalhes. Então, você tem maneiras de fazer esses pequenos cortezinhos aqui na sua área, na sua arte, né, pra garantir que ele fique como você quer. Como é que a gente faz isso? Peguei aqui uma outra caveira qualquer, só pra mostrar pra vocês. Mesmo problema. Se eu mandar cortar aqui, ela vai cortar tudo e não vai aparecer nem os olhos e nem o nariz. Então, você não vai ter essas referências no seu desenho. Pra fazer isso, então, o que a gente faz? No caso, ó, vou fazer aqui um retângulo. Selecionei ele, Altgrade, vou duplicar e vou jogar aqui. Tá, então, ó, esse aqui, os dois selecionados. Beleza. Eu transformo numa peça só. Aí eu seleciono tudo. E ao selecionar tudo, eu venho aqui nesse botão da ferramenta Pathfinder. Eu vou clicar aqui e ele vai cortar da parte de baixo, da arte que tá embaixo, o que tá por cima. Basta fazer isso aqui. Ó, já tem os cortes. Então, os dois olhos já vão aparecer. O que eu preciso fazer? Preciso fazer alguma coisa no nariz. Então, vamos lá fazer isso agora. De novo. Retângulo. E Garantir, então, que o nariz saia. Fiz o retângulo aqui, selecionei tudo o que eu queria. Aí, então, eu só faço o recorte da sobreposição. E tá ok. Quando o laser for passar aqui, ele vai passar exatamente por isto aqui. Ele vai cortar como se fossem duas peças diferentes. Então, eu vou ter essa sensação. É preciso lembrar que se eu fosse cortar uma peça única, é que tem alguma coisa em volta. Tá, gente? É como se tivesse um retângulo aqui. E aí, isso aqui. E eu vou jogar isso lá no fundo. Só pra vocês entenderem. Vou adicionar aqui. E aí, eu vou organizar e vou jogar pra trás. Ó, ele vai cortar este retângulo e dentro deste retângulo que ele vai cortar o resto. Por isso eu preciso, pra que neste retângulo que vai ficar, fique aqui esta peça do olho, fique aqui este outro pedaço do olho e aqui do nariz. Se não, se não, se eu fosse cortar apenas a caveira, não dava cortar e ela ia fazer os olhos e o nariz, eu ia perceber. Ela ia ficar visível. Então, sempre que você vai fazer uma arte pra um corte, você tem que perceber o que você vai fazer e fazer testes. E pensar, ah, tá, ah, não, isso aqui eu vou cortar, isso eu quero que saia, isso, isso não. Pra não ficar gastando material à toa. Tá, mas assim, agora vamos lá, eu vou fazer, vou mostrar o que que eu tenho que fazer depois disso, né. Então, eu vou selecionar aqui, ó, isso aqui já tá tudo numa peça só. Vou selecionar essa mandala e vou voltar pra minha peça inicial. O não, ctrl, v, né, o ctrl, c, só pra eu poder trabalhar um pouquinho e explicar pra vocês o que eu vou fazer. Eu tenho esses quatro aqui, que são as quatro paredes laterais da minha caixa. Eu vou colocar, então, essa arte aqui pra ser cortada. Então, a primeira coisa a fazer é selecionar. Essas palavras, elas não vão, eu não quero que elas apareçam, então eu apago. Pego a minha mandala e coloco aqui. Deixa eu ver como é que tá. Ela ficou um pouco grande aqui, né. Então, a gente dá uma diminuída. Tá certo agora. E vou duplicar essa aqui, eu diminuí mesmo. Ó, vou colocar Ela Nas quatro. Tá, então, vamos selecionar essas duas. Ok, vamos alinhar por cima pra ficar na mesma altura. Agora eu pego isso aqui. Tá bom, isso aqui eu jogo fora. Essa aqui em cima eu não vou fazer nada, mas eu tenho que fazer uma, então só apagar o top, né. Agora aqui, nessa, não, eu vou fazer uma coisinha aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar, primeiro, palavra bottom, que tá aqui, deletar. E aí eu vou fazer uma circunferência, vou fazer um buraquinho, né, um círculo, um furo. Vai ser um furo bem pequeno mesmo, tá. Vem aqui, pega a ferramenta elipse. Tá. E aí eu vou garantir só o tamanho que eu quero. Vai ser só pra passar o fio de fada. Então, eu vou fazer um com três milímetros, tá. Ó, tá com três milímetros. Aí eu posso colocar ele mais ao centro. Deixa eu ver. Tá, só pra vocês terem uma noção de como é que fica, mais ou menos. Na tela. Tá bem longe ainda de onde quero, mas... E mais ou menos. Tá quase pronto. Aí é só eu pegar essa parte, que também não precisa mandar pra corte laser. Pegar isso aqui, deletar, salvar e levar pra corte laser. Esse é o arquivo que eu faço. Eu também preciso de uma outra caixa mais baixa, né, e sem tampa, pra colocar embaixo. Mas isso aí é o mesmo procedimento. Organizar tudo que eu quero. E aí, então, vamos levar pra corte laser. Tá. Levando pra corte laser, né, vocês estão vendo aí o corte sendo feito. O que que a gente vai fazer? Esperar. E aí, o legal é que é uma máquina extremamente precisa, então ela vai cortar ali com o seu 0.2, 0.3 milímetros de segurança, né. E você consegue ver o que tá fazendo. É um processo relativamente rápido. Por quê? Eu tô cortando MDF de 3 milímetros. É meio que padrão pra uma máquina como essa cortar. Né. Se você não tiver como cortar, não tiver acesso a uma máquina como essa, o que que você pode fazer? É justamente levar, fazer a arte toda e levar pra alguém cortar pra você, tá. É uma situação, é algo que você pode fazer e ok. Sabe. Vai continuar, vai ficando do seu jeito. Você prepara a arte e só manda alguém cortar. Que inclusive é algo que uma máquina vai fazer, nem vai ser você. Depois que você cortou, qual é o próximo passo? Próximo passo é pegar tudo que tá dentro, os pedacinhos que às vezes ficam os pedacinhos presos e garantir que saiu tudo. E no caso, acreditem, tá gente. No caso da mandala, muita coisa fica presa. Então você tem que ficar lá, tirando um por um, pra garantir que tudo vai ficar legal. E aí você monta. Vocês estão vendo que eu tô montando? Eu não tô nem usando cola. Porque fica bem justo. Você não precisa passar cola. Se você montar o arquivo direito, ele fica bem apertado, encaixa e fica muito bom. Montou a caixa, colou a parte de baixo na parte de cima, que é a única coisa que vai cola. E aí, o que você vai fazer? Chegou a hora de você pintar. Eu gosto de usar spray porque é mais rápido. E aí, assim, eu tô usando um spray branco. O spray branco é um dos raros sprays que pede mais de uma mão. Mas, spray... E assim, quando for comprar spray, procura comprar o spray que grafiteiros gostam de usar. Esse pessoal que trabalha com grafite, sabe? Muito bem as marcas que usa. E, em geral, compram sprays que tem uma ótima taxa de cobertura. Eles acabam ficando bem melhores. Assim, eles acabam... Você usa muito menos spray pra pintar muito mais coisa. O branco é um dos raros onde você precisa usar mais de uma tinta. Mais de uma camada. Passar mais de uma vez. Aí, veio o finalzinho mesmo. A gente tá quase terminando o nosso trabalho. O que a gente tem que fazer é pegar o fio de fada e olha só o trabalho que eu tô tendo. O que eu tô fazendo é colocar. Primeiramente, colocar ali. Tá? E colocando ele todo pra dentro. E eu vou colocando. E você vai... Tem fios de fada de vários tamanhos. Um, dois, três, cinco metros. Você escolhe o que tiver, o que for melhor pra você, o que tiver à sua disposição. Se tiver muito grande, tiver muito difícil de colocar e começar a sair, basta você jogar ele pra dentro. Porque, assim, é um arame. Então, você consegue empurrar ele pra dentro se ele estiver saindo por um dos buracos. E fica bem legal. Pra vocês verem novamente como é que fica. Olha só. Tá aqui, de novo, as lanternas. Fica bem legal mesmo. Aí, quando a luz tá acesa, né? E aí, com a luz apagada. E você nem fica vendo muitos fios de fada lá dentro. Então, é uma coisa bem divertida, bem fácil de fazer. Se você quiser e não tiver onde cortar, não achar um lugar pra cortar no laser pra vocês, a gente, por acaso, aqui da Atitude Terra, consegue cortar. Entra em contato com a gente. A gente pode fazer o corte e mandar pra você as peças cortadas pelo correio. Se tiver perto da sua casa, vê no lugar que faça. Você não precisa comprar as máquinas. Se puder comprar, ótimo, legal. Mais gente com máquina legal fazendo alguns trabalhos interessantes por aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? A gente vai trazer mais tutoriais. Agora a gente espera não precisar ficar parando, como a gente teve um tempo atrás. E aguardamos vocês no próximo vídeo. Valeu e até mais.